Oi, meus amores, tudo bem? Vamos para mais um vídeo neste canal e o vídeo de hoje é de maquiagem usando pela primeira vez e falando e testando sobre os novos lançamentos de Bruna Tavares da linha BT Marble. Gente, essa linha BT Marble, ela é bem revolucionária. Eu não compro todos os produtos que ela lança, mas esse em especial, como alguns outros que eu tenho também aqui, outros produtos, esse em especial da linha BT Marble tocou meu coração, eu achei muito incrível a proposta dos produtos e adquiri três produtinhos aqui e vou usar e testar com vocês no vídeo de hoje. Então, falar um pouco sobre a proposta, né, o que é a coleção da BT Marble. Essa coleção, ela foi inspirada nos efeitos visuais de acabamento natural das rochas marmorizadas, inclusive a Bruna, ela foi para a Itália para lançar essa linha e ela visitou vários lugares, todos, todos os lugares, entre centros históricos, lojas, tudo, tudo tinha o mármore envolvido. Então, assim, foi muito incrível esse lançamento, eu achei muito incrível, eu achei, assim, muito diferente e por meio de uma tecnologia que combina características físicas e químicas dos materiais resinas e do processo, eles conseguiram chegar, obter um efeito que mimetiza o acabamento de uma rocha de mármore. Gente, isso é incrível, olha a proposta desse produto, porque eu tô muito curiosa. Em uma peça plástica, garantindo um visual singular desse efeito, tá? Então, ela pegou o acabamento de uma rocha marmorizada e colocou num plástico, garantindo um visual singular do efeito do mármore, tanto que as embalagens, elas estão lindas mesmo. É que não se repete de peça para peça, então, assim, cada embalagem, gente, é única, tipo, a embalagem dessa sombra é única, a embalagem dessa paleta é única, não é igual uma outra. Isso eu achei demais também. Então, eu vou começar falando aqui pra vocês sobre o hidratante iluminador, que foi um dos produtos que eu escolhi. Aí, conforme eu for fazendo o vídeo, eu vou falando por que eu escolhi somente esses produtos e por que esses produtos. Bom, hidratante iluminador. Primeiro, eu amo hidratante. Quem me acompanha aqui sabe que eu amo produto de skincare. Eu não deixo de fazer meu skincare, de passar os meus produtinhos na cara pra melhorar aqui, né? E aí, esse hidratante iluminador, eu gostei muito da proposta dele. Primeiramente, pelos ingredientes. Ele tem extrato de chá verde, extrato de algas, óleo de coco, fórmula refrescante e nutritiva, é vegano e tem vitamina E. Qual é a proposta desse hidratante? O BT Marble Rose Gold é um hidratante gel iluminador com pérolas de brilho rosa e dourado, que proporciona hidratação e brilho instantâneo pra pele. O mais legal da proposta desse hidratante é que ele não é só pra você usar no pré-make. Você pode utilizar ele no skincare, no pré-make e pode também misturar na base ou no primer pra fazer aí a tua maquiagem, pra deixar a pele mais iluminada aí na maquiagem. A fórmula é enriquecida com panthenol, óleo de coco que nutrem a pele e melhora o vício natural. Ele tem um blend de chá verde, extrato de algas, é rico em vitaminas, com potente ação antioxidante, além de auxiliar na produção de colágeno. Não, gente, a gente precisa, né? Melhorar a colágeno, a elasticidade da pele, tudo de bom. Ele pode ser usado no rosto ou no corpo, então ele tem uma multifuncionalidade, né? É o que eu amo. Amo produto multifuncional. Essa linha, gente, que ela lançou, ela lançou o hidratante iluminador, a paletinha de sombras, essa daqui que eu peguei. Ela lançou três cores desse produtinho aqui, que é o iluminador, que é um produto dois em um também, iluminador e sombra. E lançou, se eu não me engano, três cores de batom, tá? Então eu adquiri esses três produtos por fazer mais sentido pra mim, que são produtos, assim, que eu realmente escolhi e pensei. Esses eu vou usar. Então, por isso que eu investi meu dinheiro. Então, gente, ó, a embalagem é bem similar à embalagem do hidratante da linha Nina Secrets com Eudora. Não sei se quem tem aí vai achar também, mas é bem similar, bem parecida. E o aplicador aqui é de pump e vamos lá. Minha pele já tá limpa. Aqui está... Aqui tá o hidratante na mão. Hum, gente, que cheirinho bom. Vamos ver aqui, ó. Gente, que cheirinho gostoso. Adorei o cheiro. Vou aplicar aqui na pele. Bom, apliquei aqui, ele espalha bem fácil, tem um sensorial bem gostoso. Ele não é em gel, mas também não é um hidratante com aquela textura pesada, grossa. Eu achei bem gostoso, assim, bem... Ele não é fluído, não é em gel, não é muito líquido também. Tem uma textura bem gostosa. Espalhou bem rapidinho, bem fácil na pele. E essa aqui é a pele após a aplicação. Eu pude ver, eu pude perceber, né, que eu apliquei aqui na mão. Então, vocês conseguem ver aqui que nessa mão aqui que eu apliquei tem um vício, né? Um vício iluminado. E essa aqui eu não apliquei em nada realmente tem um vício opaco, tá? Vocês conseguem ver? Então, ó, ele deixa, assim, um vício iluminado na pele. Eu não sei se no rosto vocês vão conseguir ter essa percepção. Eu vou aplicar um pouquinho mais aqui na área dos olhos, porque eu não apliquei o meu hidratante pra área dos olhos da LF Pro, que também tem essa função, né, de hidratar e iluminar essa região aqui, que acaba que dá um disfarce óptico aqui nas olheiras, tá? Então, eu vou colocar um pouco mais de produto aqui e concentrar. E já ver como é que vai ser aqui a entrega desse hidratante aqui, né, dessa forma. Apliquei um pouco mais aqui nessa região das olheiras. E agora é nítido, né, esse efeito iluminador, de iluminado que ele traz, né? Eu achei lindo, lindo demais. E aí, isso aqui é legal, gente, pra disfarçar essa região aqui das olheiras, tá? Esse iluminador dá uma boa disfarçada. Agora vamos falar um pouco sobre a paletinha. Hoje eu vou começar fazendo os olhos, tá? Vou iniciar pelos olhos. Hoje eu passei hidratante aqui, ó, na área dos olhos. E eu não vou aplicar mais nada, porque eu quero testar a pigmentação das sombras sem corretivo, sem base, sem nada. Só com hidratante mesmo, tá? Então, aqui temos essa paletinha com seis cores de sombra. E o nome dessa paleta aqui é o Smoke Eyes, porque é uma paleta que tem sombras com proposta pra fazer um olho esfumadaço. Ó, essas aqui são as sombras. Vocês conseguem ver, gente, o mármore da paleta? Quando eu falei mais cedo, gente, que cada embalagem é única, é sobre o trabalho do mármore aqui na paleta, ó. Olha que linda! Gente, eu achei lindo demais. É porque eu gosto dessa parada de mármore, sabe? E esse tom de mármore aqui é muito, muito lindo. Bom, então a paletinha tem a identidade visual da Bruna Tavares, né? Que é o BT e o espelho aqui. É uma paleta com espelho, o que eu acho, assim... Eu não acho... Sim, eu gosto de paleta com espelho quando eu tô fazendo vídeo. Quando eu estou me maquiando no dia a dia, eu dispenso. Então, assim, eu dispensaria o espelho porque é o que eu acredito que acaba encarecendo o produto, né? Ah, sobre o preço do hidratante iluminador, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Eu achei um preço justo pra proposta do produto, né? Então, eu vou continuar usando e vendo aí o que eu vou achar. Mas, assim, agora o preço é justo pela proposta do produto. Conforme eu for usando, depois eu trago em vídeo. Se eu achar que o produto não é bom, aí eu falo sobre isso em outros vídeos. Sobre o preço da paletinha, que também tá aqui na tela pra vocês, se eu não me engano, é R$105,90. Ou foi R$105. Eu achei um preço alto pra uma paleta de somente seis cores, tá? Seis tons. Eu achei o preço um pouco salgado. Mas, como eu falei pra vocês, ela tem espelho. Pra algumas pessoas faz muita diferença ter espelho. Pra mim, não. Como eu falei, eu só utilizo espelho em paleta quando eu estou gravando vídeo. O que eu consigo usar um outro espelho, né? Eu achei, assim, as sombras muito bonitas. Porém, essa sombra aqui, ó, esse tonzinho aqui, eu dispensaria. Eu não utilizei ainda, mas eu sei que é um tom de sombra que eu dispensaria. Porque eu não acho ela versátil. Eu acho que se ela fosse um tom de café com leite... Ela é tipo um tom de café com leite? Não. Se ela fosse um tom de café com leite, ela seria muito mais usada. Então, eu acho que essa sombra aqui eu quase não vou usar. Pode ser que quando eu aplique no olho, eu mude totalmente a minha opinião, tá? Então, assim, ela tem as informações aqui atrás, que eu achei muito bacana, tá? Que é um outro diferencial sobre as embalagens. É um outro diferencial que o hidratante iluminador, ele não tem informação nenhuma aqui na embalagem, com exceção do nome e da data de validade aqui no Bumbum, tá? Ah, falar em data de validade, eu também achei a data de validade bem bacana. É uma data bem longa, pra 2025, então, assim, uma data boa. Só que aqui, ó, as infos do produto só tem na caixa, né, do hidratante. Já a da paleta tem várias infos aqui atrás e tem na caixa também. Mas eu gosto quando tem informação do produto na embalagem, porque a caixa, geralmente, eu jogo fora. E aí, depois, eu fico sem informações do produto. A paleta em si, né, que ela é uma paleta de sombras com fórmula exclusiva do Bruna Tavares Laboratório, né, do BT Lab. Possui seis cores, divididas igualmente em três acabamentos. É o folheado brilhante, cintilante perolado e o mate aveludado. A fórmula das sombras é enriquecida com vitamina E e nylon. Olha, gente, que diferente, né? Para conferir para sombras, flexibilidade, aderência e alta performance. Uma experiência completa para sua maquiagem dos olhos, tá? E aqui tem como utilizar e tal e tudo mais, data de validade também. Então, assim, com relação à embalagem, tá ok, com exceção espelho. Tiraria o espelho pra deixar esse produto um pouco mais, menos caro. Então, eu vou começar utilizando essa sombra aqui, ó, que eu dispensaria. E hoje eu vou utilizar o espelho da paleta. Bom, vamos lá. Vamos utilizar essa sombra, ver se ela vai dar alguma nuance aqui nos meus olhos. E vamos testar essa paleta de uma forma que eu mais gosto. Eu amo testar sombra assim, gente. Sem nada nos olhos. Sem primer, sem nada, tá? Então, vamos lá. Ó, gente, eu falei pra vocês que é uma cor que eu dispensaria. Porque aqui... É, o que que eu vou usar essa sombra? Eu vou usar essa sombra pra anular o tom do meu olho, tá? Anular aqui o tom da minha pálpebra. Do meu olho, da minha pálpebra. E vim com as outras sombras. Olha, gente, anulei aqui o tom da minha pálpebra. Aplicando essa sombra aqui, que eu dispensaria. Que é a Beige Palp, tá? Então, uma sombra... Beige. Agora, com o mesmo pincel, eu vou pegar essa sombra aqui, que é a Malve Brown. Que é a sombra de marrom... A sombra marrom mais clarinha da paleta. E vou começar aqui aplicando no canto externo e esfumando. Eu pensei em fazer essa maquiagem, preparar um olho e depois vim aqui com vocês. E reproduzir novamente. Só que eu quero ver a real da sombra assim com vocês. E eu quero que vocês vejam também. Lembrando que eu não apliquei nada pra ajudar na fixação e na pigmentação da sombra. Porque eu quero ver realmente a entrega de pigmento dela. Amei esse tom de marrom. Gente, é lindíssimo esse tom. Olha isso, gente. Que lindo! Achei que ficou bonito misturado com a outra sombra. Depois eu vou testar ele sozinho. Sem usar a sombra beige embaixo. A sombra que eu dispensaria. E aí eu vou aplicar de esfumando, né? Em toda a pálpebra. Agora eu venho com o pincel de esfumar menor. Esse daqui é da Levandie. Esse primeiro que eu usei, gente, é um pincel da Macrylan. É o A27. E agora eu venho com o menorzinho da Levandie, o 06, gama 06. E vou pegar essa sombra mais escura, que é a Black Brown. Essa daqui. Tá? Elas esfarelam um pouquinho. O que não é um ponto negativo, né? E aí, gente, eu vou aplicar aqui no cantinho externo. A gente apliquei aqui nos dois olhos. Achei bem bonito. Achei que a sombra, ela vai bem. Ela entrega bem pigmento. Ela adere bem na pele. Vocês viram que eu não coloquei nada nos olhos. Então, ela esfuma bem. Ela fixa bem na pele. Ela esfuma bem. Elas conversam bem entre si, tá? É bem fácil. São sombras fáceis de trabalhar, tá? Essas aqui. As sombras mate. Gostei muito. Elas esfumam, assim, de uma forma bem fácil. Ficou essa combinação aqui de cores dos marrons. Eu achei que ficou lindo. Conversou super bem um tom de marrom junto aqui com o outro. Agora, vamos utilizar essas sombras aqui, né? Nós temos três opções. Nós temos a Pure Rain, a Gold Plated e a Metal Tadge. Não sei o que eu coloco aqui, gente. Acho que eu vou usar essa douradinha aqui ou essa aqui. Não sei. Uma de cada, em cada olho. Não sei. Deixa eu ver aqui a textura. Essa dourada, ela é tipo folheada. Bem diferente. A dourada... Olha, gente. Fiz aqui um swatch. Na mão não vou fazer swatch dessas sombras que vocês já estão vendo aqui nos olhos, tá? Então, se eu for fazer um swatch dessas sombras aqui na mão... Essa daqui, gente, é a... Aqui, ó. É a Pure Rain. A do meio é a Gold Plated e essa daqui é a Metal Tadge. Não. Gente, confundi. Ó. Essa daqui é a Pure Rain. Essa é a Gold Plated e essa daqui é a Metal Tadge. Essas duas, elas são tipo sombras folheadas. Muito, muito bonita. Muito lindas. Eu vou usar... Eu vou começar aplicando com um pincel. Pra ver qual que vai ser a entrega desse produto com pincel. Eu vou aplicar esse daqui. É que eu quero fazer um... Ó. No pincel, como elas são sombras folheadas... Eu não sei se é assim que fala, folheada. Ela vai esfarelar bastante e vai sujar bastante aqui o rosto. Por isso que eu não... Por isso que eu preferi não fazer a pele, né? Fazer a pele depois. Ó. Com o pincel eu não gostei muito da entrega, não. Vamos ver com o dedo. Ah. Com o dedo ela fica linda. Ai, gente. Foi mal. Eu sou péssima pra fazer vídeo assim, aplicando e gravando. Gente, com o dedo ela fica muito, muito mais bonita. Eu vou colocar aqui, ó. E aí depois eu venho e faço um vídeo com a outra, tá? Olha aqui um vídeo com a outra cor, com a outra rosinha. Gente, olha a entrega dela com o dedo. Ela fica muito mais bonita. É uma sombra bem fácil. Ela adere muito fácil na pele. Só que ela suja bastante, tá? Então ela esfarela. É uma sombra que esfarela bastante. Muito, 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 muito. E como tava só com o hidratante, sujou muito. Eu até acompanho, tem uma moça que eu acompanho no Instagram que ela não gostou da paleta por conta disso, assim. Que suja muito. Agora eu vou ter que vir aqui com um demaquilante, uma água micelar e aplicar o hidratante de novo. Ó, gente, vou usar um demaquilante aqui. Ainda bem que eu só utilizei o hidratante, né? Eu vou... Eu tô usando aqui uma água micelar, essa aqui da RK. E aí eu vou aplicar em toda essa região aqui que eu tô com sombra. Bom, gente, vídeo de primeiras impressões é isso. Não tem como, tá? Pode dar ruim, como deu agora. E aí vai ser aquele tipo de vídeo bem longo. Eu espero que vocês gostem. Coloca aí na velocidade mais rápida pra ir passando mais rápido, tá? Mas é isso. Só apliquei aqui mais hidratante. E aí vocês vão ver muita partícula de brilho na minha pele. Por conta do brilho da sombra, tá? Eu apliquei mais sombra. Apliquei mais aqui próximo à sobrancelha. Apliquei aqui mais no centro da pálpebra. Porque eu achei muito linda. E depois eu vou fazer a pele. E dou um retoque final aqui nesse esfumado aqui no cantinho externo, tá? Então apliquei mais hidratante. Apliquei bastante. Principalmente por conta aqui dessa área dos olhos. E agora eu vou preparar a pele. Eu vou colocar base. Então a gente vai ver a real... Muito melhor a real entrega dessa sombra aqui, né? Dessa maquiagem. Gente, eu achei lindo. Sério, gostei muito. Muito, muito. Gostei muito da paleta. Eu achei que eu fosse me arrepender. Mas, sério. Lindo esses tons de marrons. São muito... Esses tons de... Os tons dessas duas sombras opacas são lindas. Essa sombra aqui, gente, ela é maravilhosa. Ela é uma sombra flocada. E ela gruda na pele. Tá? Por mais que tá... Ela cai bastante, né? Por conta de ser uma sombra flocada. Só que o tanto que ela adere na pele sem nada. Tu não precisa passar nada. E ela já adere super na pele, tá? Então é muito, muito... E ela é linda. Ela é linda. É do jeito que a Bruna mostra mesmo lá no Instagram. Ela é linda demais. E aí a próxima maquiagem eu vou usar essa. E depois eu vou usar essa. Aonde vocês vão ver essas próximas maquiagens? No Instagram, tá? Então me acompanhem no Instagram. Vou deixar o link aqui abaixo. E o nome do Instagram que eu vou apresentar esses produtos. Me acompanhem por lá. Porque lá que eu vou levar as outras maquiagens com os tons. Com os outros tons de sombra. Bom, gente. Sobre o hidratante. Eu apliquei até uma quantidade maior aqui. Coloquei mais. Eu coloquei um pump aqui, um pump aqui. Depois espalhei pro rosto todo. A pele fica bem macia. Minha pele tá bem, bem macia mesmo. De base, gente. Eu vou usar essa daqui. Da Bruna Tavares. A cor que eu uso é a L60. Gente, olha como já deu uma diferença enorme. Dessa maquiagem nos olhos. Da make dos olhos. Com a pele com base e corretivo. Bom, gente. Vocês viram aí que eu tô finalizando a maquiagem, né? Apliquei alguns produtinhos. E aí vocês viram que eu finalizei, né? Fiz a parte de baixo aqui dos olhos. E vim com duas sombras da Smoke Eye. Então eu apliquei primeiramente essa sombra aqui mais escurinha. Rente aos cílios inferiores. E esfumei com essa daqui. O marronzinho mais clarinho, tá? E aí o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar um pouquinho dessa sombra aqui. Eu vou pegar assim com um pincelzinho de precisão de cerdas sintéticas. Pra tentar colocar aqui. Pra fazer o cantinho da lágrima. E eu não sei se vai... Acho que não vai dar certo. Porque ela é do mesmo jeito que essa outra sombra, a Gold, que eu apliquei. Ela é... Ai, deu certo, gente. Olha que lindo! Deu! Gente, que linda essa também, hein? Deu certo. Ó, consegui colocar aqui no cantinho da lágrima. E fazer um... Trazer luz aqui pra essa área dos olhos. Aí a gente nem respira, né? Pra não sujar, pra não cagar tudo. Olha, gente. Deu certo. Ficou bonito, né? Trazer mais luz aqui. Bom, e aí agora eu já tô com essa pele preparada, né? Com pó, com contorno, com tudo. Eu vou utilizar como blush barra iluminador. Esse produtinho aqui. Eu não sei se ele vai ficar legal como blush. O que acontece, gente? Esse meu aqui, o do Ocrom, eu tive um probleminha. Ele chegou quebrado. Tá? Então eu nem deveria estar usando, nem deveria estar mostrando pra vocês aqui. Tá? Então, na verdade, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou usar esse produto, não. Porque a loja que eu comprei, que inclusive foi a Super Gloss, vai trocar pra mim. Então eu vou deixar ele quietinho aqui. Não vou mexer, porque eu vou trocar. E aí, num próximo... Quando eu receber novamente o meu, sem estar quebrado, eu venho e faço um vídeo pra vocês. Tá? Então é melhor, melhor assim. E aí, gente, de iluminador, o que eu vou testar? Vamos lá. Tomara que eu não cague tudo, né? Vou testar essa sombra aqui, ó. Como iluminador. Eu espero que eu não cague tudo o que eu estou fazendo aqui. Inclusive, eu vou pegar um pincel bem fininho. Vou pegar esse pincel aqui pra ver se vai dar certo. Porque eu ia aplicar, gente, a sombra do OU Chrome como iluminador. Isso aqui aí não deu certo, né? Vamos ver se esse aqui vai dar certo. Acho que não. Acho que sim. Não, porque as partículas de brilho dessa sombra é mais grossa. Mas eu vou usar como iluminador. Ah, gente, ficou bonito, vai. Não ficou? Deixa eu vir aqui do outro lado. Mãozinha bem leve. Esse pincel, gente, ele é bem diferente. Isso aqui é da Belly Angel. É o F002. Já tô indo. Meu marido me chamando pra almoçar. Gente, eu gostei. Gostei do que estou vendo aqui, hein? Gente, gostei. Achei muito bonito. E aí, quando chegar a minha sombra da troca, eu faço um... Gente, que lindo. Eu adorei. Eu simplesmente adorei essa sombra aqui como iluminador. A Pure Rain. Essa sombra aqui, ó. Essa daqui. Gente, tô gostando muito do que eu estou vendo. Que linda e maravilhosa. Gente, olha isso. E, gente, agora vamos finalizar essa maquiagem com batom. Vamos aplicar um batonzão. E eu vou usar a outra sombra como top coat. Pra ver o que vai dar, gente. Eu não consigo parar de me olhar. Voltei aqui. Acabei de almoçar, gente. Valorizem esse tipo de vídeo. Porque, olha, vídeo de primeiras impressões dá muito trabalho. Principalmente quando você... Com vários produtos, assim. Mas é um produto só até que a gente faz rápido. Agora, quando são vários produtos, dá muito trabalho. Então, por favor, deixem bastante like. Deixem a sua opinião nos comentários. Se vocês gostaram dessa maquiagem. Se vocês querem que eu trague mais maquiagens com essa paleta aqui pro YouTube. Lábis, o que eu pensei? Eu pensei em neutralizar o tom dos lábios e pôr uma sombra. Eu ia utilizar a Dual Chrome de várias formas hoje. Eu ia utilizar a Dual Chrome como iluminador e ia utilizar a Dual Chrome como top coat. Mas, né, ela está quebrada. Não vou nem abrir aqui porque vai ser um desastre. Eu vou deixar a foto dela aqui pra vocês na tela. Pra vocês verem como ela ficou. Bom, então eu vou neutralizar os lábios. Eu vou utilizar esse lápis pra lábios da Maybelline. Esse daqui é o Natural 02. Faz muito tempo que eu tenho esse lápis. Muito tempo que eu não uso também. Então, peraí. Olha, gente. Então, eu apliquei aqui esse lápis. Ele é muito lindo pra usar como batom. E aí, eu acho que eu vou aplicar um pouquinho. Ai, não sei. Eu acho que essa não vai ficar boa, não. Essa eu vou deixar pra fazer com maquiagem mesmo. E aí, eu vou aplicar um pouquinho dessa daqui de novo. Da Pia Rain. Aqui em cima dos lábios. Pra ver como é que vai ficar. Gente, tem barulho de fundo aí, vocês... Me perdoem. Ficou bonito, né? Eu nunca usei sombra assim nos lábios. Mas até que ficou bonito. Aí depois eu passo um glossinho aqui sem cor. Encolou, né? E aí, o que vocês acharam? Eu gostei. Gostei muito. Aplicar aqui um pouquinho da Bruma Nutri Fresh da Nina Secrets com Eudora. Pra dar uma hidratada, uma revigorada. E pra... Quero ver vício dessa pele. Gente, temos uma pele finalizada aqui. Gente, olha isso. Olha essa maquiagem. Estou chocada, encantada e apaixonada por todos esses produtos. Ó a pele. Bom, gente. Então é isso. Vídeo de primeiras impressões desses dois produtinhos aqui maravilhosos. Opa. Maravilhosa. Gente, eu tô encantada. Encantada. Eu achei muito, muito bom os dois produtos, tá? Já falei sobre embalagem, custo-benefício e tudo mais. A paleta valeu cada centavo paga. Falei pra vocês, né? Ela é um produto mais caro por ter espelho. Mas, gente, ela vale cada centavo. Olha essa maquiagem utilizando três sombras de um mesmo produto. Então, assim, ela é muito, muito versátil. Pelo fato de ter essas sombras flocadinhas, diferenciadas, elas esfarelam muito? Sim, esfarelam. Então, tu faz assim. Ou tu começa a tua maquiagem sem nada na pele, nem hidratante, com a pele sequinha. Ou tu prepara a tua pele, taca pó, faz aquela caminha bem pesada com pó aqui nessa região. Porque, gente, vai sujar, tá? Ela esfarela muito. Característica do tipo da sombra. Por ela ser flocadinha mesmo, ela esfarela e ela vai sujar, ela vai soltar. Só que, gente, olha a entrega desse produto aqui. Vocês viram? Eu não apliquei nada nos olhos, a não ser hidratante. Então, me diz como que uma sombra flocada gruda nessa situação aqui, ó, sem nada. Sem a gente ter que aplicar um top coat, sem a gente ter que aplicar um primer, sem a gente ter que aplicar um primer pros olhos. Gente, maravilhoso. Incrível demais. A pigmentação das sombras, a entrega do pigmento na pele, sem nada na pele, tá? Novamente salientando, sem nada na pele, sem primer, sem corretivo, sem base. Ela entrega bem o pigmento, ela esfuma super bem. Uma sombra aderiu super bem à outra. A entrega dessa sombra flocadinha aqui foi maravilhosa. Então, é isso, gente. Só elogios. Estou encantada. Valeu cada centavo investido nela. E o hidratante iluminador também. Gostei muito. Sensorial dele, muito gostoso. Espalha fácil. A pele fica bonita. Fica com esse glow de iluminado. Então, se você não gosta desse glow, não investe. Mas se você gosta, se joga. Porque é lindo. É super cheiroso. E com certeza eu vou usar também fora da maquiagem. E na maquiagem eu vou usar com base. Gente, aguarda aí que eu vou trazer vários vídeos. Conforme eu for trazendo vídeos de maquiagem, eu vou trazer com esse hidratante. Eu pretendo fazer um quadro, assim, de vídeos. Só utilizando esses novos produtos. Assim, pra usar mesmo, né, gente? Pra fazer valer o meu dinheiro investido aqui. É isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado de verdade. Se você gostou, não esquece de deixar o like. De deixar o seu comentário aqui abaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, gostou do canal, se inscreve. E é isso, amores. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.